Música Aqui é a torre de Conto Novo, sua decolagem está autorizada, vou agaçá-la Trem recolhido Líder Raptor, aqui é o Chequemate, quando tiver chegado a rota de aproximação, mantenha silêncio, padre Líder Raptor, aqui é o Chequemate, quando tiver chegado a rota de aproximação, mantenha silêncio, padre Líder Raptor, aqui é o Chequemate, fique atento Estamos rastreando vários MIGs, eles parecem estar em curso de interceptação, saia da formação e engaje Ciente Estamos entrando Ciente Iniciando ataque Líder Raptor, aqui é o Chequemate, ameaça Leste, aproximando, prossiga para interceptar Ciente, visual, com um cartilharia por aqui Cuidado com o fogo cruzado, aqui é o Líder Raptor, aqui é o Líder Raptor, vamos manter a defesa aérea ocupada Ciente, Líder Raptor Acabei de perder o 2024 2 Fique firme, vou pegá-lo Banshee 4 está caindo! Checar o trem recolhido! Belo tiro! Cobra 3 foi atingido! Música Trem recolhido de ponto! Música 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 Aqui é o líder Banshee, estou caindo Você fica por sua conta, estou fora Você fica por sua conta, você fica por sua conta Fique firme, vou pegá-lo Altitude 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 Acabei de perder o Cobra 2 O Cobra 4 está caindo Meidei, meidei, meidei Aqui é o líder Cobra, estou caindo O 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 Cobra, estou caindo